Muito obrigada, Sr. Presidente. A União Europeia, aos Estados-membros e aos europeus não basta lamentar todas as lampeduzas. Fazê-lo insistir numa política de controlo desumano das fronteiras, na penalização dos mais fracos e no reforço de uma Europa fortaleza é hipócrita e é cínico. Só mudando a política de imigração europeia se podem proteger as pessoas que arriscam as suas vidas na tentativa de aí chegar e na expectativa de encontrar proteção, abrigo, futuro e solidariedade. O que a União Europeia precisa é, por isso, ter coragem para ter uma posição solidária e de investir no combate ao tráfico e exploração de seres humanos. Já é tempo de dar o exemplo no respeito dos direitos humanos e evitar que aconteçam mais e mais lampeduzas. É por isso que penso que a resolução que aprovámos nesta casa não pode ficar dentro destas paredes, tem que começar a surtir efeitos. Muito obrigada.